Aí ó, no vídeo do Saico, isso tem 50%, puxente, puxente, puxento, isso tem 50%, a minha dicção já foi pro caralho, de ser real, provavelmente ele tava vendo em live, né, e eu vou mussar, cê tá mussando? É mussi, eu amoço. Eu não sou muito de fazer isso, né, na verdade eu acho que eu nunca fiz isso, mas, hoje é um dia diferente, eu escolhi essa aqui, ó, isso tem 50 chances de ser verdade, ex-janita cai, que porra, cai o cabral bebe leite paterno e gera polêmica, já começou assim, mano. Eu acho que é verdade, tá ligado? Hashtag quem nunca, mano. Esposa de pastor descobre que marido teve relação com outro homem dentro do cabelo. Como é? Dá chance de ser real também, mano, dá chance aí. Vinícius Tinder. Oi, espero que tu não tenha salvo meu nome como Vinícius Tinder. Você tá ensinando meus alunos a falar ai. O que falamos quando batemos o dedinho na parede? Porra. Não sei. Só faltou o... E todo mundo levantou e bateu o pau, mano. Meu pai apareceu assim no meu quarto do nada falando. Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia... Isso aqui tem chance de ser real, mano. Vocês acham que você quer fique? Eu acho que tem chance de ser real, vai. Um velho legal, assim, que gosta do pica-pau. A nova vizinha de 5 anos é um amor. Aí hoje cedo ela me viu conversadeira horrores e perguntou... Ei, tu não estuda não? Não, eu sou trabalho. Onde? Eu sou jornalista. Tipo essas da televisão. É, mais ou menos, tal hora ela. Papai, a menina aí do lado faz programa. Pera aí. Eu acho que tem chance de ser real, mano. Porque faz sentido na cabeça. Ela fala, tá, faz um programa de TV. Se não for real, é engraçado, de qualquer forma. É, engraçado. Esse aqui é real, mano. Esse aqui é real, velho. Eu tiro essa foto. Após o enterro, o pastor sentiu para ser enterrado vivo. Prometeu que ressuscitaria no terceiro dia como Jesus Cristo é encontrado morto. Mano, pior que eu acho que isso aqui é real. Não saiu notícia disso? Ou é mais uma fake news? Isso aqui parece real, mas também pode ser fake. Depende. Isso aqui é muito fácil de checar se é real ou não. Mas isso aí é exatamente esse o intuito, Saico. É 50%... Eu não consigo falar, não. É 50% de ser real. Aí o cara fala, Ah, isso aqui tem muita chance de ser real. Ou não. Mano. Com certeza tem uma notícia, se for real. Agora seu comentário agregou, Saico. Eu achei umas notícias aqui. Mas tudo bem. Boa noite. A pizza doce veio sem morango. Boa noite. Verdadeiro morango. Essa aqui é fake pra caralho. Eu odeio essa piada, mano. Na moral. Não sei o que, eu só ouço não sei o que que fazemos pelo caminho. Se for real, eu dava bloco. Meu pai tava incomodado com o volume das mensagens que ele recebia no zap. Ele bloqueou pessoas? Saiu de grupos? Configurou menos notificações? Não. Ele trocou de número. Eu acredito nisso. Porque o cara, ó. Ele já... Ele tem uma cara de ter, sei lá, uns 20 e poucos anos. O pai dele foi o mais velho, assim. Tipo, bem velho. Coisa que meu pai faria. Meu aluno me chamou no canto pra contar um segredo. Ele gosta da aluna do quarto ano. Ele é do terceiro. Eu perguntei se ele não se importa com o fato dela ser muito braba. Vive brigando com os meninos. Aí ele... Sora, eu gosto de guri assim. Ela me bate no recreio, mas eu gosto. Tem chance de ser real. Porque... Tem gente estranha. Esse cara é... Todos aplaudiram. Mas eu acho que é fake também. Tem uma criança chorando porque quer ficar na janela do avião. Eu já escolhi. Hoje ela vai aprender a como lidar com a frustração. Tá, eu não sei porque... Isso aqui eu acho que é real, mas não tem nem graça. Ok? Não entendi. Foda-se. Se você apertar o freio acelerador ao mesmo tempo que a rotina print. Isso aqui é real, mano. Eu pedi pro Hugo fazer isso aí. Ensinei ele. Não entendi. Sério? Protetor no joelho. Tu vai jogar vôlei prendendo o cabelo. Sei lá. O que eu faço ajoelhada de cabelo preso? Diego. Judô? Isso aqui eu acho que o cara tava trolando. Ou é fake. É impossível, mano. É fake. Casal vive relacionamento híbrido. Onde um é fiel e o outro fica livre. Isso é fácil de checar também. Casal vive relacionamento híbrido. Cara, isso é realmente um vídeo, mano. Mas era RedeTV, mano. RedeTV, mano. Se você esteira, dá aí. Se esteira, dá aí. Mas pior que isso vai parar até ser verdade mesmo. Porque, tipo, vou falar pra vocês que um bocado de gente já vive isso aí, né? Ele só não sabe. Ele só não sabe. Porque o outro tá vivendo um relacionamento livre. É o Jorge e a Zenilda. Tudo bem, Zenilda? Tudo bem, Jorge? Tá, o vídeo tem seis minutos ainda, mano. Mas, caralho, que foda, hein? Eu só queria ver se era real ou não, mano. O Maicon dormiu assistindo o trato feito. Agora eu fui deitar com ele e ele falou dormindo. Eu dou 400 dólares. Aí eu falei. Mas é muito dinheiro, mano. Aí ele respondeu. Mas é raro. Esse aqui é o... Ela tem uma namorada conquista. É a namorada dele. Não sei. Acho que é real, mano. É, ela mesmo. Eles não precisam beitar pra fazer o tweet deles bombar, então. E a minha mãe que mandou pro piscineiro. Pode ser amanhã. E saiu. Podemos ser amantes. E ele respondeu. Sim, a gente pode tentar. Ele queira, entendi nada. Eu acho que é fake também. Mas se a mãe dela falou isso, foi o corretor. Ou ela mandou de propósito. Ou é totalmente fake. Eu acho que é real. E a mãe mentiu. E essa mina que caiu, mano. Nike. É original de verdade essa camiseta. E agora? É real ou não, mano? Acho que eu tô realmente confuso. Será que a Nike faria um negócio desse? Qual foi a coisa mais aleatória que já te fez perder o interesse em alguém? Fui ao cinema com um cara e pedi que comprasse algo pra gente comer. Por que que a fonte tá toda fodida? Que porra de fonte é essa, mano? Já começou aí? Parece que alguém botou no Photoshop, apagou e escreveu no Photoshop. É foda, né? Parece que o print é falso. Aham. É o print, porra. Qual foi a coisa mais aleatória que já te fez perder o interesse em alguém? Fui ao cinema com um cara e pedi que comprasse algo pra gente comer. Ele perguntou o que eu queria e disse. Ah, pede o mesmo que for pedir pra você. Quando voltou, tinha comprado só duas águas. Mas aí entrou no cinema, ele tirou a mochila e uma melancia. É, isso é feio. Caralho! Caralho, mano. Chorando por mulher de novo, mas eu juro que é a última vez. É falso, mano. Olha isso, por que que esse sprint é todo fodido, mano? Isso aqui foi escrito no pente, mano. Eu estava na fila do McDonald's esperando o meu namorado quando ele chega e me dá um beijão bem barulhento. E do nada diz. Você é a melhor irmã do mundo. Isso aí é como se nada tivesse acontecido. Todos me olharam com cara de nojo e eu nunca quis tanto morrer na minha vida. Isso é legal de fazer. Isso é legal de fazer. Um dia, futuramente eu vou fazer isso aí. Isso é engraçado. Vou fazer com o meu irmão. Falar, você é o melhor namorado do mundo. Será que tem o mesmo efeito? Mulher dispara 17 tiros contra o marido, mas milagrosamente nenhum acertou. Caralho, peraí. Agora que eu entendi. Eu amo trabalhar com crianças hoje, o homem disse. Seu cabelo é preto igual o Pipi. Ah, mano. Isso aqui é fake, mano. Meu Deus. Coisa horrível. Trevis Scott escreve Deus com demôniosclo e vira peixe. Tenho quase certeza que isso aqui é real. Eu vi isso aqui, mano. Parece o Trevis. Aqui, ó. G1 nos Estados Unidos. Vocês acham que isso aqui é real? É. O que é queer? Ah, mano. Todo dia tem um negócio novo, mano. Tem preconceito, não. Mas eu queria saber. Alguém sabe o que é queer? Pra você saber o que é queer, deixa aqui, por favor. Eu gostaria de entender também esse. Mais um pra nós entender. Tá sumindo queer. Que tipo de pai é esse? É o fim do mundo. Jesus com G. Tem relação com a filha é muito cara de pau. Mano. Meu Deus. Escreveu Jesus com G. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu. Desejo de grávida. Com nove meses, senti vontade de vender droga. Isso aqui é real. Eu não sei se é real. Isso aqui é o desejo dela. É, mano. Acho que é real. Ela... Ela vendeu droga e deu a desculpa. Manchete aqui, ó. Bebê morre de real cortar os cabelos pra primeira vez e vídeo fofíssimo viraliza. Muita tristeza. Que Deus conforte todos os amigos familiares. Amém, Jesus. Ah, bebê morre. Ele só leu isso, mano. É, pô. Mulher intolerante à lactose passa mal em shows da Cláudia Lê. Ah, vai se fuder, sim. Dolang News. Eu acho que é real. Meu Deus. Acho que isso aqui é um print real, mas não é verdade. Cachorro late pra Bíblia e acorda calvo em São José dos Pinhais. Isso é verdade. A oreia dele. A oreia dele. É fake, a ciclo boné de lucidez. Cerveja, picanha e xereca. Porra, que merda, mano. Ser foda se fosse isso. Conan e Hulk brasileiro garantem que não... Não, mas tipo, botar óleo mineral no músculo é considerado anabolismo. Não, não é, não. Óleo mineral não é anabolizante, mano? Óleo mineral não é anabolizante? É, realmente ele não usa, não. Eu acho que eles estão falando sério, mano. Eu acho que eles são completamente natural, esses caras. Homem tenta mexer o próprio pau, você piscar o cu e morre de alneirismo cerebral. Deixa eu tentar. Não dá, sai. Brincadeira, galera. Tô aqui ainda. Até porque ele tem morrido, eu não tenho entendido a piada, não. Trabalhava em cima da vara do Sérgio Moro. Tá, isso é real, isso é real. Isso é real pra caralho. Eu assisti, inclusive eu assisti esse corte. Eu assisti o podcast inteiro. Como funciona o sistema judiciário brasileiro? Trabalhava em cima da vara do Sérgio Moro, mano. Que porra é essa, velho? Normalmente esse negócio de advocacia parece que o nome é vara. Aí ele dizia que trabalha aí. Aí ficava o monarca e o Igor tirando lá do Matuê. E como era a vara lá do Sérgio Moro? Escreve Deus com um D minúsculo e vira Kombi. Eu acho que pode ser real. Eu fingindo que desmaiei após inalar... Isso aqui podia ser o Matuê, fala D com D minúsculo e vira uma privada aqui. É a mesma coisa. Eu fingindo que desmaiei após inalar a mistura de produtos só pra Vera não mandar mais lavar os banheiros. Quem que tirou a foto, meu senhor? Acho que foi ele mesmo, ó. O bracinho dele aqui, ó. Quem que tiraria a foto pra mandar pra ela? Olha, Vera, eu desmaiei no banheiro. A vó e vira mocego. A vó e vira mocego no interior do Piauí. Pior que eu já vi esses mocegos gigantescos. Isso aqui me dá muito medo. Alaça! É o que tu abriu agora, mano. Garoto esquece de tomar a benção da vó e vira mocego. Medo, velho. Ele tá parecendo maior do que o normal aqui, mas tem uns bichos gigantes, velho. Lê tudo? Ah, tá. Garoto esquece de tomar a benção da vó e vira mocego no interior do Piauí. Ah, tá. Então é real. Olha isso aqui. Eu vou mostrar. Esse aqui ainda tá pequeno, parece. Agora é isso mesmo. Olha isso, mano. Otafa, que porra é essa, mano? Pior que tem uns mocegos bonitinhos, velho. Tem uns mocegos que parecem uns cachorros, mano. Parece um cachorro, mano. Parece um cachorro mesmo. Olha que bonitinho. Ah, mocego, meu Deus. Olha a cor linda. Olha a coisa linda, moceguinho. Olha a minha bonhada. Mãe chama os policiais pra simular a prisão de filho pra aguentar um bagunceiro de televisão. Meu Deus, meu Deus. Caralho, mano. Luan Santana corta cabelo e dá um rabo no programa do Luciano. É que é real, mano. É real. Não dá pra acreditar que essa carinha de neném vai fazer 29 anos. Parece que tem que completar 42. Essa pessoa, mano. Eu pensei que era o Harry Styles, mas não sei, mas quem que é? Lewis? É o One Direction. Parece que vai completar 42. Ah, tá. É do One Direction. Por isso que eu achei que era o Harry Styles. Harry Styles Pernambuque. O rapaz preparou o sanduíche de mortadela pra sua namorada. Ela o deixou por ser pobre. Oxe, caralho. Muito foda, mano. Mulher diz Deus, Eva e Adão. Bem rápido e vira fofão no interior de passo fundo. Imagine que macho bebês fazendo curso de solda no Senai é fake. Do mesmo site lá, ó. Dolang News, mano. Eu quero entrar nessa porra desse site aqui agora, velho. Pra saber que diabo do site é esse. Roubaram meu celular, pediram Uber Eats por ele. Apareceu o endereço que o ladrão estava. A polícia foi lá pegar e ainda trouxeram o pastel que ele pediu. Isso é fake. Não é possível. Se isso for real, é o ladrão mais burro do mundo, mano. Eu acho que isso teria virado manchete em tudo que é canto, se fosse real, mano. Vi um cara abrir um amaciante no meio do mercado e beber direto no gargalo. Fiquei um momento olhando a cena e fizemos contato visual. Ele disse, eu vou comprar, ok? Amigo, o problema não é esse. Ó, eu faria isso. Eu não beberia. Eu não beberia um amaciante. Amaciante. Eu não tenho entendido. Peraí, abriu um amaciante? Aê! Ah, tá. Peraí. Eu pensei que era um negócio de bebê mesmo. Eu também. Falei que eu faria achando que era tipo um bagulho normal de bebê. Porra, um amaciante. Com certeza, hein, mano. Diário do Milp. Deixei meu óculos em cima da mesa e saí pro almoço. Entro na farmácia, tenho almoço no corredor de desodorante. Opa, dá uma licença, meu anjo. Era um Ivete Sangalo de papelão. Será que é fake, mano? Porque ela tava sem óculos. Eu confundo os bagulho de papelão. Até quando eu tô com óculos, mano. Então eu acho que tem uma chance de ser verdade, mano. Este é meu pai quando se casou com minha mãe. Perguntei. Pai, por que você estava vestido assim no casamento? E ele disse. É que sua mãe me convidou para o casamento, mas não me disse de quem. Isso é verdade? Sei lá, mano. Real? Meteu essa? Toda a família reunida na sala. Minha irmã de 5 anos fala. Eu quero ser pintuda. Minha mãe arregala os olhos, eu segurando o riso. Meu tio, pintuda tipo pinto? Tipo piu piu? E ela, pintuda tipo Léo. Quem é Léo, gente? Leonardo da Vinci. Ah, tá. Eu quis dizer pintura. Ah, tá, tá. Eu não sou pintuda. É mentira, é mentira isso aí, ó. Por que eu falaria Léo? Fake, eu acho que é fake, mano. Homem ejacula durante o exame de próstata e tenta matar médico. Parece real, mano. Tia, mulher engravidou após usar sabonete do cunhado de 16 anos. Meu Deus, mano. Tem como isso acontecer? Acho que não tem como isso acontecer. Tem, não. Mas provavelmente ela traiu o namorado dela e meteu migué. Se recuperar celular perdido, homem encontra selfies de macaco. Esse aqui é real. Esse aqui é real, mano. Eu tava falando disso aqui, esse... Aqui, ó. Macaco selfie. Por causa dessas fotos do macaco, teve uma lei nova de copyright. Nenhuma foto de... Que não foi tirada por um humano pode ser copyrighteado, tá ligado? Bagulho assim. Essas aqui são as fotos que o macaco tirou. Tá ligado? Isso é real, mano. Mas era basicamente... É real, sim. Não podia meter o copyright nessa foto porque não foi ele que tirou. Aí virou domínio público essa foto. Aí basicamente tem isso aí, que se não for feito por um humano não pode ter copyright. Aí tava falando que é arte de AI e não pode ter copyright. Aí tinha gente falando, não, nada a ver. Na verdade o cara não queria, não ligou muito de pôr o copyright nessa foto. Então virou domínio público, é isso aí. Mas essa foto é real. Olha isso, mano. O macaco tirou selfie, mano. Será que a foto é real, mano? Eu acho. Ah, vai te fuder então, porra. Não sei de nada, mano. Porra, nesse casado com holograma vive crise no relacionamento por falta de comunicação. Eu acho que é real isso aí, mano. Pior que eu acho que é realmente real isso. Fiz uma negociação com o ladrão. Foi me assaltar e pediu meu celular. Eu entreguei pra ele, mas pedi meu cartão que tava na case. Ele entregou. Acho que no momento eu achei que ele tava bonzinho demais. E fui e perguntei se ele não queria um pixel ao invés do celular. E deu certo. Fiz um pixel de 250 reais. Fiquei com meu celular. Prometi que ele ia esquecer o nome dele. Ele pediu perdão e disse, as coisas estão difíceis demais. E me abraçou. Oxi! Fique, fake. É fake, é fake. Todo mundo, fique, fique. Real demais. Fique, fique, fake, fake. A maioria falando que é fique, mano. E o policial aplaudiu. Vamos caprichar no morango. Ah, de novo isso. Fiz pedindo sábado essa chocolate com morango. Vieram duas fatias de morango finas demais. Não dava nem pra sentir o gosto. Vamos caprichar no morango. Pode deixar, obrigada. Viu sem morango nenhum. Aí é foda, pô. Esfira com merda. Do nada. Uma vez entrei na loja de colchões e dormi. E o vendedor me acordou pra me dar o travesseiro. Ah, tá. Se ele só falasse a primeira parte, eu ia acreditar. Agora aí já é demais. Peguei e voltei a dormir. Segundo ele, eu tava dormindo tão bem que tava funcionando como propaganda. É fake, essa porra. Se ele só falasse isso aqui, ó, numa loja de colchões e dormi, eu ia acreditar. Mas, porra, o resto é demais, mano. Inventou demais. Eu pego no sol na praia em Copacabana e escuto um 200. Vendedor de queijo coalho vendendo dois queijos pra gringo por 100 reais cada. Eu acredito nisso. 100 reais é o quê? Ah, vem uma areia. O cara vendeu queijo por 20 dólares, mano. Isso não é caro, dependendo do gringo, assim. Tem uns gringos que vão achar caro, mas tem um monte de gringos que vão pra falar, tá? É isso aí. O burrão é 200. Mas ela falou que o vendedor de queijo tava vendendo dois queijos. Dois queijos por 100 reais. Dois. Cada um era... Cada um por 20 dólares. É isso que eu tô falando. É. Então são 200 dólares. São 200 reais, mano. Por 100 reais cada. Eles tavam pagando em reais. Eles não tavam pagando em dólar. 200 dólares. Tem literalmente reais. Ele provavelmente tava perguntando quantos reais. 200 reais. Ele não tava falando em dólar com o gringo. O gringo não vai pagar o cara em dólar. Vai pagar em reais. Ele tá no Brasil. Os caras trocam dinheiro. Não sei se vocês sabem. O cara não chega aqui pagando as coisas com dólar. Corre de cabelo geral do Alckmin. É mais procurado entre os mais jovens. Porra, seria muito foda se fosse verdade. Uma vez no hotel eu pedi leite. Me perdi já. Uma vez no hotel eu pedi leite com café de manhã. Tá, isso parece eu, né? Uma vez no hotel eu pedi leite com café de manhã e o garçom disse que não serviam leite com café. A pessoa comigo pediu leite e eu o café. O garçom disse que tinha leite e tinha café. Mas não podia servir, senão a gente podia misturar quando ninguém estivesse olhando. Oxi. E eu que acabei de saber que minha psicóloga está namorando... Caramba, mano. Não sei mais ler, velho. E eu que acabei de saber que minha psicóloga está namorando o meu ex. Depois de eu ter contado pra ela o quanto ele era abusivo e ela ter me aconselhado a manter total distância. Mano. Tô certeza que tem uns psicólogos que devem se aproveitar da... Não nesse nível, né? Mas talvez se aproveitar das informações. Não sei. Posso estar falando bosta. Acho que talvez um ou outro. Acho que é verdade. Não é possível, mano. Os caras devem ensinar muito sobre isso na faculdade. Ó, você não pode fazer isso. É crime, tá? Se aproveitar quando você é psicólogo aí. Provavelmente é um crime, né? 50% dos psicólogos faz isso. Acho bem triste. Mas acho que não, mano. Todo mundo tinha que ir pro psicólogo, mano. Eu acho que é isso. Peidei alto no ônibus. Vai desse papo pra... Peidei alto no ônibus e o motorista desceu pra ver se tinha furado o pneu. Isso aqui é fake pra caralho. Mas seria engraçado se fosse real. Se é real, certeza. Só se fosse isso aqui, ó. Só se fosse isso aí, mano. Eu acho que tinha uma chance dele descer. Minha prima não tava conseguindo dormir. Aí ela pegou o celular. Pensei que ela ia botar a mosca. Ela colocou uma videoaula de física. Tá dormindo faz duas horas. Levou dez minutos pra pegar no sono. Já aconteceu comigo, já. Deu estar com sono. E eu colocar uma videoaula. Uma aula aleatória. Tá lendo deitar aqui na cama aqui, ó. Botar uma videoaula. Começar a assistir. Oxi, meu amigo. Não é dez, não é oito minutos. Acho que é fake. Não funciona assim. Não é fake. Pior que não é fake, não. As coisas, mano. O meu professor que foi dar... O pior que funciona, sai. Que fala pra tu. Ah, mano. Me perdi. Não vou conseguir ler esse. O professor que foi dar a prova à noite. Ficou andando de um lado pro outro na sala. Aí do nada ele foi no interruptor e desligou as luzes. Nisso vi uns sete ou oito alunos com a claridade do celular ligado. Deu zero pra todo mundo. Eu não lembro o que eu li. Eu só lembro do professor. O professor foi dar a prova de noite. Ficou andando de um lado pro outro. Aí do nada ele foi no interruptor e desligou as luzes. Nisso vi uns sete... Ah, tá. Entendi. Hum, real. Eu acho que é real, mano. Acho que é real. É uma boa estratégia. Se ele apagar a luz e estiver de dia, vai realmente... Mostrar tanto... De noite, já tá de noite. Se o professor apagasse a luz, eu acho que não ia dar pra perceber tanto assim. Mas de noite, boy. O gatinho da academia chegou em mim perguntando o que eu ia fazer quinta. Aí eu falei... Quinta é dia de costa e tríceps. Aí ele... Não, eu quero chamar pra sair. Foda-se, se for real ou não. Acho que é real. Quando eu fui no dentista e só estava um homem na sala de espéria. Tava passando Shrek 2 e a gente ficou assistindo o filme até alguém não chamar e nada. Quando o filme terminou, o homem levantou e chamou meu nome. Ele era o dentista. E ele era nada mais, nada menos que Albert Einstein. Duvido que isso é real, mano. Você tem o número do Bruno? Que Bruno? Aquele que te comeu no fetiono. Tenho, peraí. Meninos com laranhas parecem com o primeiro com o segundo. Sentindo-se confuso, precisamos de ajuda. Meu Deus, meu Deus. Linda caseira que você meteria dois pivetes. Esquece o que eu falei. Não entendi. Eu acho que é real. Esse mal cara tá de troll. Tá tipo, memes. Neto de Silvio Santos diz ter ouvido voz de Olavo de Carvalho. Caralho, mano. Acho que é real. O homem ficou tão furioso por perder uma luta de facas no Counter Strike. Passou seis meses arrastando a senhora... Pior que isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é real, mano. Mas não foi esse motivo. Mas eu lembro que teve uma história de um bagulho que aconteceu assim mesmo. E é bem triste a história. É... É bem fodida. Mas não era no CS. Mas era um bagulho assim. Pediche salada, mas veio farofa de jabá. Porém, tava gostoso. Acho que é fake. Qual o nome da mulher, mano? É ali, né? Boa noite, Keryane. Você comeu o pedido de outro cliente que veio aqui e agrediu o caixa. Pastora morre em culto e ressuscita após receber uma determinada quantia de dinheiro. Eu ressuscitarei quando cinco mil caíram aqui. Pneu de chuva não é feito de chuva. Ele é feito de um composto de borracha. Faz nem sentido isso, mano. Como que não é feito de chuva o negócio? É literalmente um pneu de chuva. Então. Toma cuidado, comédia. A vizinha do terceiro andar tá sendo macetada desde as oito da manhã. Tá em casa e viva. Quero dormir. Boa noite, vocês conseguem me informar quem fez isso na lavadora do pranjo? Acabamos a reforma recentemente. Já tem bichação. Ah, é fake isso aqui. Tem muita coisa, mano. Tipo assim, tem um bagulho aqui em cima. A vizinha do terceiro andar tá sendo macetada. Isso aqui já é absurdo. Aí tem outro negócio aqui sobre a chuva. Aí tem um erro de digitação ainda. Porra, é muito... É muito fake isso aqui. Bichação. Olha o nome do WhatsApp. Edifício Frederico. Quem que vai no grupo do condomínio e fala... A vizinha do terceiro andar tá sendo macetada desde as oito da manhã. Tá em carne viva. Eu quero dormir. Sendo que a menina, a vizinha do terceiro andar também tá no grupo. Você vai saber quem que falou isso. Aí... Pai, eu falaria só pra ela se ligar e parar um minutinho pra mim dormir. Todo mundo vai ignorar a mensagem como se fosse o bagulho... É verdade, porque todo mundo ignorou. O mais normal do mundo. E logo em seguida, o síndico pau no cu vai mandar isso aqui. É o bagulho mais fake que eu já vi. Meteoro cai em Minas... Mano, isso parece merda, velho. Meteoro cai em Minas Gerais de cada janeiro de... 2022, lavado pra sair hoje. Real? Isso é bosta ou um meteoro? E aí? Rapaz... Esse mil reais, mano? Rapaz, 16 mil. Garoto morre após se machuimar 42 vezes. Isso era verdade? Esse aqui não é o cara do Big Brother, mano? Eu acho que é. Criança tira peixe da cara pra dormir abraçadinho com ele. Meu Deus. Tem cara de ser real. Que triste, velho. Pera aí, mas a mãe também que é uma filha da puta, se for real, né? Que ela sabe que o peixe vai morrer e não vou tirar foto. Ele vai... Provavelmente o peixe já tava morto aí. Se traumatizar quando ele acordar e ver que o bicho tá morto. Jovem esquece copo e Stanley no pagode volta no outro dia pra buscar. A caipa e fruta ainda estava gelada, afirmou Enzo. Ah, tá. Acho que é fake. Ah, tá, pô. É engraçado. Dia de frio, assim, é bom comer um cozinho. Não baixei a imagem. Foi grupo errado. Eu tinha lido cozido. Se for um cara mais velho, eu acho que é real, mano. É nova vida. Tipo o tio da pessoa que tirou o print. Tem uma chance de acontecer que ele não sabe apagar a imagem. Mulher do tempo anuncia furacão e acaba sendo puxada pela ventania. Isso aqui é o V, mano. Passou na Globo, mano. Isso aqui é real. É, sim. O cientista diz ter inventado pílula que mata a sede. Segundo o renomato cientista, basta a pessoa tomar a pílula com dois copos de água gelada que a pessoa mata a sede na hora. É verdade. Cara, que genial esse cara, mano. É, esse cara é foda. Não inventei o Biotônico Fontoura, porra. Tisarim Fontoura. Inventou do Biotônico Fontoura. G1. Meu pai morreu de cirrose. Cachorros tiram a maior onda no passeio de bike com o dono. É real isso aqui, mano. Pior que eu... É real isso aqui mesmo? Agora eu não sei, mano. É, porra. Esses cachorros são muito bem treinados. Eles conseguem fazer isso. Mas isso é que você está representado. A melhor doença do mundo. Qual é a doença? Síndrome de Thorrent. Ela não consegue ficar. Cinco minutos sem baixar o filme e virar. Engraçado. É engraçado. Menino da vizinhança. Menino de 12 anos é esganado pelo Homem-Aranha. Caralho. Meninas Gerais. Quatro fisiculturistas incomuns que foram longe demais. Caralho, isso aqui é real, mano. Cachorro reprovado em treinamento. Oh, tadinho, mano. Por ser muito bonzinho. Ceará. Homem é preso por tentar matar a vidente que disse que ele iria para a cadeia. Ela acertou, mano. E a Demi, o século está agora vendo em... Está agora em live vendo sua página. Não sabe pro século. Gente boa. Mãe, estou na live do Saico. Eu acho que isso aqui é fake, mano. É fake. Na moral. Fake pra caralho isso aqui. Quer ver, ó? Fake. Acabou. Não existe mais. Fake. Travis Scott escreve Deus com demiosco e vira peixe. Êêêêê, acabou. Foda, foda. Bom vídeo. Bom vídeo, Saico. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.